Boa noite. Estamos começando com o nosso Câmara Entrevista. E o nosso Câmara Entrevista de hoje vai tratar sobre as pequenas queimadas que podem se tornar grandes incêndios. Ainda mais agora, no verão. E para tratarmos sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Major Alexandre Bittencourt, que representa os bombeiros. Boa noite, Major. Boa noite. Então, para começarmos com o nosso bate-papo, desde que o senhor entrou para o Corpo de Bombeiros, foram inúmeras as pequenas queimadas ali no lote, que depois começaram a vir outros incêndios, coisas graves? Tanto no Rio Grande do Sul, quanto no próprio Brasil e até mesmo fora do país, normalmente os grandes incêndios, principalmente florestais, começam sempre de um pequeno princípio. Pequeno princípio. As pessoas, por uma falta de cuidado, uma falta de prevenção, acabam provocando esses pequenos incêndios. E eles se transformam em grandes incêndios, como a gente viu há pouco tempo, ali no dia 8 de janeiro deste ano. Onde o incêndio em mata, chegando a umas árvores, conseguiu provocar, pelo acúmulo de material combustível ao lado de pavilhões industriais e depósitos, conseguiu provocar um grande incêndio num depósito de materiais... Combustíveis, né? Matérias de combustível, peças de automóveis, né? E, graças à ação dos bombeiros, foi possível salvar um outro depósito, onde tinha uma fábrica de fibras de vidro, grande quantidade de material combustível, que poderia afetar, sim, as residências da rua próxima ali, da Segunda Sônia, né? Porque nós temos a propagação desse incêndio não só pelo contato direto das chamas, mas nós temos vários processos físicos que fazem a propagação das chamas. Então, nós temos, por exemplo, a própria irradiação do calor, coloca as chamas mais adiante, a própria convecção, os gases aquecidos, eles levam o incêndio a maiores distâncias. Por esse motivo, às vezes, quando nós temos um princípio de incêndio, ou um incêndio localizado em um ponto de uma mata, dependendo dessa situação, como está hoje, muita seca, a vegetação bastante ressecada, o acúmulo de chuva é mínimo para a época, quase deficiente. Nós temos uma pequena chama, um cigarro jogado na avenida ali, sobre o mato, na BR, em cima da vegetação, ele vai ter um pequeno princípio de incêndio que vai se alastrar por onde houver o material combustível, que agora é a mata seca, é a vegetação muito ressecada. E acaba provocando esses grandes incêndios, além da poluição ao meio ambiente. Existiram outros casos que o senhor gostaria de nos relatar aqui? Nós tivemos já grandes incêndios no Taim, na reserva do Taim, na região sul. Nós tivemos grandes incêndios na região litorânea, principalmente em reflorestamento de pinheiros. Nós tivemos grandes incêndios também provocados por esses pequenos descuidos, né? As pessoas fazendo queimadas em local inapropriado, as pessoas que jogam um cigarro aceso junto à mata, provocando um início de incêndio, as pessoas que fazem uma fogueira e não controlam a sua limitação. Os próprios, às vezes, moradores fazem uma capina em seu terreno, juntam todo aquele material orgânico que poderia virar adubo e colocam fogo para ver com que ele se dissipe de forma mais rápida. Mas aquele fogo, além de estar prejudicando o meio ambiente, pode causar um grande incêndio. Então, tem que ter muito cuidado. A gente recomenda que não façam esse tipo de coisa. A queimada não é uma boa opção. Que se tenha sempre uma questão de reciclagem, mesmo do material de capina, né? E que se tenha uma cultura de prevenção, realmente, para evitar esses prejuízos enormes que a sociedade toda tem. Tanto o material, a exemplo do que aconteceu nesse incêndio, quanto também é o meio ambiente, né? O quanto o meio ambiente leva para se recuperar em uma queimada, em situações de emissão de gases tóxicos na atmosfera. Então, é muito importante que a população toda se conscientize com relação a não provocar esse tipo de queimada. Mas, Jor, então o senhor ressalta que o maior problema é sempre a falta de conscientização das pessoas. É, porque a maioria dos incêndios florestais, incêndios em matas, ele acontece por causa humana. Causa humana. O percentual causado por situação natural, por causas naturais, é bem insignificante. Nós colocaríamos aqui uma descarga atmosférica que possa provocar um início, um princípio de incêndio, uma situação de queima espontânea, que é raríssima, né? Então, 98% dos casos dos incêndios em matas são provocados pelo homem. Então, o maior chamamento aqui que serve para o programa é a questão da cultura, de se ter uma cultura de prevenção, saber aquele pequeno incêndio. Às vezes, a gente vê as crianças brincando de colocar fogo no mato, né? E eu tenho que ter essa consciência de chegar lá e orientar. Não, não façam isso, pode provocar um incêndio maior, né? Imagine, por exemplo, colocar fogo num terreno baldio que tem ao lado da minha casa. Isso pode estar trazendo um risco para a minha própria casa. Daqui a pouco eu estou queimando o meu muro, estou queimando a aba da minha casa. Não prejudica as suas, a vizinhança toda? A vizinhança toda e o próprio meio ambiente. E quanto à parte de trabalhar a conscientização, você trabalha em escolas com as crianças desde cedo? Sempre o Coro de Lumeiras desenvolve cursos periódicos. Toda semana de julho, trabalha-se na semana de prevenção contra o incêndio, com as escolas, mas em entrevistas como essa, né? Entrevistas para todos os meios de comunicação, mas principalmente e todo o país, né? Se vê chamadas até na televisão de forma rotineira para que não se solte balões, que podem provocar um incêndio florestal, um incêndio industrial, residencial. Não se faça queimadas, porque vai prejudicar o meio ambiente, porque nós teremos muitas vezes... Os próprios fogos de artifício, né? Fogos de artifício, ter muito cuidado com isso, além das lesões que eles podem causar, princípios de incêndio que possam acontecer com o lançamento desses. Então, são várias formas que não o bombeiro só do Rio Grande do Sul, o bombeiro só de Erechim, mas o bombeiro de todo o país trabalha nessa parte de mudar a cultura da população para que a gente tenha menos acidentes, menos sinistros do que nós temos atualmente. Mas vale totalmente a conscientização da pessoa, né? Com certeza, de toda a sociedade. Quando nós tivermos essa consciência que um pequeno foco de incêndio pode se transformar num grande foco de incêndio e até mesmo eu não vou permanecer ali estático olhando um pequeno foco de incêndio se transformar num grande, né? Se eu vejo no terreno baldido lá na minha casa alguém colocou fogo e está numa pequena área, num metro quadrado ali que eu posso pegar um galho verde e bater sobre ele e acabar com ele, eu não vou ficar aguardando até que aquilo seja um incêndio maior, que tenha que acionar o bombeiro através do 9-3, para muitas vezes já estar numa situação sem controle, né? Mas Jorias, estatisticamente, existe uma época assim do ano que existem mais ocorrências? As queimadas para nós, elas iniciam no mês de outubro e terminam em meados do mês de abril. Então, esse período é um período de queimadas para o Rio Grande do Sul. De outubro e abril? De outubro e abril. Esse, o nosso volume de ocorrência, ele aumenta muito e agora, nesse momento, janeiro, fevereiro e março, chega a ser em torno de 3 a 4 queimadas por dia, né? Então, a população às vezes nem fica sabendo desse trabalho do Corpo Bombeiros. É um trabalho árduo porque quando a queimada já está numa situação grande, nós não temos como adentrar com caminhões, com água para fazer esse combate. É um combate de homem a homem, né? Então, você tem que entrar na mata em chamas, utilizar batedores, que são... Pois é, quais são os equipamentos que vocês utilizam? A água, principalmente, né? Os batedores são utilizados, são materiais, são cabos de madeira com tirantes de borracha na ponta, aonde eles são lançados sobre as chamas em mato, relativamente em mata baixa, né? Em vegetação rasteira. E aí ela vai abafando as chamas e a gente consegue montar uma linha de acero, uma linha sem as chamas, né? Mas, principalmente, em situações de grande volume de queimada, é importante a necessidade de se fazer o acero. Que seria o acero? Através, com tratores, com máquinas pesadas, se abrir uma via de terra, onde se vai retirar o material combustível, deixando a terra nua, impedindo que o fogo se alastre. Então, o fogo vai vir queimando todo o material combustível, toda a vegetação, e no momento que chegar nessa terra nua, nós temos uma via ali de 3 metros aberta, ela não vai se alastrar na mata que ainda não foi queimada. Então, muitas vezes, nós temos que o foco do incêndio está em nenhuma posição, nós vamos utilizar máquinas para cortar esse foco, esse material combustível, a mata, né? Abrir uma rua, realmente, deixar a terra nua, para quando o incêndio chegar nesse acero, que é o nome técnico, né? Nós não tenhamos o alastramento para essa área que ainda não está queimada, né? E quando o incêndio começa, o que as pessoas podem fazer? Tudo bem que é muito rápido o atendimento, né? Mas o que as pessoas podem fazer se está ali no apuro, até esperar os bombeiros? O que elas podem fazer? Que medida elas podem tomar nessa emergência? Uma coisa importante é, com relação ao foco de incêndio, utilizar os princípios de extintores de incêndio, que são para situações de princípio de incêndio, né? Quando a gente não... Quando é uma situação comercial e industrial, nós temos o extintor, provavelmente, dito. Quando é uma situação ali no meio rural, por exemplo, já tem um foco de incêndio ali, já estou vendo que aquela situação pode se propagar de forma descontrolada, eu vou lá e já utilizo uma máquina, já utilizo batedores, galhos verdes, para abafar esse princípio de incêndio, e assim já resolver o problema. Caso isso não foi possível e esse incêndio já saiu de controle, ligar imediatamente para o telefone 193, telefone de emergência do Coro do Bombeiros, e ter sempre a calma de explicar à sala de operações o que está acontecendo. Às vezes nós temos graves problemas com relação à informação de ocorrência de emergência, que as pessoas acham, primeiro, que a sala de operações está enxergando o incêndio. E segundo, que não mantenha a calma, no sentido de informar. Mesmo que quem está na sala de operações conversando com você, através do telefone do 193, está pedindo informações, não quer dizer que ele vai largar o telefone e ele vai ir no caminhão deslocar até a ocorrência. A pessoa fica muito nervosa, acaba se perdendo. Quando eu estou falando com o telefone de emergência 193, eu estou falando com uma sala de operações. Esta pessoa já despachou a viatura para a ocorrência, só que ela precisa ser munida de mais informações para ter o controle total da ocorrência e poder ou chamar mais reforços, ou comunicar a própria viatura e a guarnição que está no local, já chegando no local, sobre como está o desenvolvimento dessa ocorrência. Então, o importante é isso. Quando eu faço uma ligação para o telefone de emergência, ter a calma de explicar o endereço certo, um ponto de referência, o que está queimando, se está visualizando algum risco adicional. Ah, estou vendo que está queimando a mata aqui e a situação está bem próxima às casas, tem uma situação de risco maior. Isso que é importante. E caso a pessoa mora em uma casa de madeira e ela não tem extintor, nada em mãos e está aquela emergência? Na realidade é assim, sempre procurar sair da residência, retirar todas as pessoas, nunca voltar para apanhar documento, carteira, coisa parecida. O que muitas vezes acontece. O que acontece. Telefonar para o telefone de emergência e aguardar a chegada do corpo de bombeiros para fazer o combate ao incêndio. A gente sabe que, infelizmente é uma verdade, uma casa de madeira em torno de 5 minutos ela está totalmente queimada. Então, muitas vezes a função do corpo de bombeiros é preservar as casas vizinhas, né? Porque o incêndio vai acontecer no momento que as pessoas verificam as chamas, elas já estão fora de controle, não é um pequeno princípio de incêndio. E nós temos que ter essa condição de realmente saber que nós vamos chegar o mais breve possível dentro do chamado. O Cordomero de Erechim está muito bem localizado dentro do espaço geográfico da cidade. Então, ele é um ponto central onde desloca ao mesmo tempo para qualquer ponto da cidade. Nós temos também uma sessão de combate ao incêndio na Barra de Três Vendas que está funcionando em alguns períodos do dia. Não está funcionando todos os períodos do dia, mas em alguns períodos do dia. E, na realidade, nós temos essa possibilidade de deslocamento para toda a cidade de Erechim de uma forma bem rápida. Mas o importante é isso. A pessoa sair o mais rápido possível da residência e ligar para o telefone de emergência com todos os dados já disponíveis. Essencial, né? Essencial. É essencial, mas as pessoas ficam tão nervosas que nós temos ligações gravadas nos corbombeiros. A exemplo, socorro, está tendo incêndio. É aqui na minha casa. Mas onde essa casa está queimando? Vem ligeiro e desliga o telefone. Ela fica tão nervosa que acaba esquecendo o endereço. Exatamente. Não fala endereço. Como se... Isso dificulta muito. Dificulta muito porque você tem que ligar de novo, fazer a confirmação da ocorrência, verificar o endereço, esse tipo de coisa. Então, os nossos telespectadores e internautas tentam o máximo manter a calma, né, Majora? É. Às vezes, até uma coisa... As pessoas acham, ah, mas eu vou manter a calma em uma situação que está queimando a minha casa. Mas, infelizmente, é isso. Tem que se dar o maior número de dados possíveis para que o corpo meu mesmo possa chegar com maior brevidade e possa atenuar aquela perda que a pessoa está tendo. Vamos para o intervalo, Majora? Ok. Então, pessoal que quiser interagir com as nossas redes sociais através de perguntas ou qualquer dúvida que tiver sobre esse assunto, é entrar pelo nosso Facebook TV Câmara Erechim, o nosso Twitter arroba TV Câmara Erechim e o nosso e-mail tvcâmara arroba camaraerechim ponto rs ponto gov ponto br. Vamos para o intervalo e já voltamos. O que é uma lei? Lei é um conjunto de regulamentos e normas que asseguram os direitos e deveres do cidadão. Sendo assim, a lei consiste numa regra de conduta geral e obrigatória, podendo ser de autoria do poder legislativo ou executivo. No entanto, alguns assuntos são prerrogativas exclusivamente do prefeito, como, por exemplo, o plano plurianual, a lei orçamentária e leis que criam cargos, funções ou empregos públicos. É importante lembrar que todas essas importantes leis são aprovadas pela Câmara Municipal de Vereadores. Se você encontrou ou perdeu documentos, procure o setor de achados e perdidos do Balcão da Cidadania da Câmara Municipal de Vereadores. Lá você poderá efetuar a entrega ou retirada da documentação. O Balcão da Cidadania funciona de segunda a sexta-feira, das oito da manhã ao meio-dia e da uma e meia às cinco e meia da tarde. Nós estamos no coração do poder legislativo de Erechim. É aqui, no plenário, onde acontecem as grandes discussões de projetos, requerimentos, moções, enfim, uma série de expedientes que visam tornar a vida do cidadão ainda melhor. Quando uma mulher fica grávida, ela e todos à sua volta devem se preparar para oferecer o melhor para o bebê. E nada é melhor do que amamentar. Amamente seu filho já na primeira hora de vida. Seu leite é o único alimento que ele precisa até os seis meses. Só depois comece a dar outros alimentos, mas continue amamentando. Dê ao seu filho o melhor começo de vida. Amamente. Voltamos com o nosso Câmara Entrevista. E o assunto de hoje, nós estamos tratando sobre os pequenas queimadas que podem se tornar grandes incêndios. E o convidado da nossa entrevista é o Major Bittencourt. Major, uma perguntinha. Como é que está a eficiência ali de vocês, ali no Corpo de Bombeiros? Em termos materiais, o Corpo de Bombeiros de Erechim é um dos mais bem equipados do Estado do Rio Grande do Sul. Em termos de viatura, a própria situação do quartel ali, nós temos uma condição privilegiada, localização e tudo. Com relação ao efetivo, ainda nós temos uma carência. Nós temos uma defasagem de 47% do efetivo previsto. Praticamente nós temos o mesmo efetivo hoje. Nós tivemos algum acréscimo de um ou dois militares estaduais, mas nós temos o efetivo hoje que tínhamos em 1967, quando foi instalado o Corpo de Bombeiros de Erechim. Então, vejam a situação destitária. Porém, nós temos aberto agora um concurso para bombeiros no Estado do Rio Grande do Sul. Então, se quiser passar aqui... Isso. Até o dia 30 de janeiro de 2012 estão abertas as inscrições para 600 vagas de bombeiros no Estado do Rio Grande do Sul. Pela defasagem de Erechim e região, com certeza nós teremos muitas vagas para cá, para a nossa região. Então, o pessoal que é de Erechim, Getúlio Vargas, toda a regional, todo o Alto Uruguai, que tem interesse em ser bombeiro militar, homens e mulheres, de 18 a 25 anos. Mulheres até 1,60 de altura. Homens até 1,60... No mínimo, 1,60 de altura, mulheres, né? E homens, no mínimo, 1,65 de altura. E tem que ter a categoria B, de automóvel normal, né? De carteira nacional de habilitação. E o segundo grau completo. Essas são as características básicas. Mas qualquer dúvida pode ser buscada no site da... Pode ser o site... Na FDRH do Rio Grande do Sul, né? Fundação de Recursos Humanos. Ou no próprio site da Brigada Militar, www.brigadamilitar.rs.gov.br. E terá ali a condição de acessar como ingressar no Corpo de Bombeiros nessas 600 vagas para soldados. Mais uma vez, frisamos, homens e mulheres, né? E a gente espera que com esse primeiro concurso... Com esse primeiro concurso... Que não é simplesmente o concurso para 600 bombeiros agora, inicialmente. Esse concurso, ele vai ter validade de dois anos, renovável por mais dois anos. Então, quem estiver fazendo o concurso agora, para bombeiro, 600 vagas, ou até mesmo para policiamento extensivo, São 1.400 vagas, Ele estará fazendo o concurso para quatro anos. Então, o Estado do Rio Grande do Sul vai completar essas vagas E no ano que vem, no próximo ano, já vai estar chamando mais efetivo para a corporação. Então, é muito importante aqueles jovens Que têm interesse em ser militar estadual. Do Corpo de Bombeiros... Eu falo do Corpo de Bombeiros porque aqui estou representando o Corpo de Bombeiros e Erechim, Mas do Corpo de Bombeiros ou do policiamento extensivo, Que faça a inscrição até o dia 30. O valor da inscrição é R$ 58,00. Então, é um valor bem baixo. E o concurso tem a opção de fazer o concurso aqui em Passo Fundo. O concurso. E nós temos uma previsão técnica De se ter uma turma de bombeiros formando em Passo Fundo E uma turma de bombeiros formando em Erechim. Durante todo o curso. Nós não temos confirmação ainda de turma do policiamento nessas duas cidades, Mas do bombeiro... Aproveitando todas essas características e afins, Qual é a qualidade principal, a característica principal que precisa ter para ser um bom bombeiro? Principalmente a vontade de trabalhar para o próximo. A coragem, a gente forja a coragem. Toda pessoa que já se inscreve para o bombeiro, ela já tem aquela vontade, a vontade, a coragem. E os aspectos técnicos do treinamento que vai ser dado durante o curso. Tem que ser um cara desafiante, né? Na realidade, não é desafiante. A gente costuma dizer que o bombeiro também tem medo. E o medo é a prevenção. É a utilização do equipamento de proteção individual. É a utilização dos veículos de combate a incêndio. É a utilização do grupo bem treinado. Então, os heróis do fogo, eles também se precavem para que não morram durante os sinistros. Mas, com certeza, nós temos em toda a corporação o efetivo que está sempre na ponta. Combatendo o incêndio cara a cara. Entrando em locais onde normalmente as pessoas estão correndo e fugindo, né? Então, o bombeiro chega onde as pessoas normalmente estão fugindo. Porque existe um grande risco, um grande perigo. Mas, na realidade, é uma profissão, vamos dizer assim, muito gratificante. Gratificante, gratificante. A pessoa está sempre enaltecida pelas boas ações que está praticando. É uma profissão que não tem rotina. Porque cada ocorrência é uma situação diferente. É um aprendizado. É uma profissão de pessoas que tem que se doar, né? Tem que, em primeiro lugar, salvar vidas. Eu vejo no Corpo Bombeiros que qualquer jovem vai ter grande realização profissional. E, além do mais, nós temos dentro da corporação todo o incentivo que é dado para que o jovem continue estudando e galgue outras... Na carreira mesmo, galgue outras posições. Outras especializações de república, né? Com certeza. Major, e quanto às medidas assim... Quando vocês recebem chamados de emergência, as pessoas normalmente criticam bastante, se não chega para já. Acontece alguma crítica desse tipo? Na realidade, a gente tem a nítida convicção que para a pessoa que está tendo o seu patrimônio destruído pelo incêndio ou tem o seu familiar machucado, ferido, acidentado, cada minuto parece uma hora. Então, nós entendemos essa situação, muitas vezes, da chegada das pessoas terem aquela... Ah, demorou uma hora, o que na realidade foram cinco minutos, dez minutos, mas a gente entende essa situação. E, na realidade, fica bastante contente quando as pessoas veem o nosso trabalho e veem nesse trabalho tanto a eficiência quanto a valorização. Tanto é que, no Brasil todo, isso não é um plantio do Corbombeiros de Erechim, do Rio Grande do Sul, mas de todos os estados federados. O bombeiro, dentro de pesquisas de satisfação de serviço prestado, está entre as primeiras posições em pesquisas que vêm acontecendo ano a ano. Não é fruto só de mídia, é fruto realmente do trabalho de cada bombeiro, em cada dia de serviço, nas 24 horas do dia. Então, realmente, isso supera toda e qualquer crítica que normalmente pode acontecer durante uma ocorrência e a gente entende pelo desespero das pessoas. Mas a gente está ali sempre para auxiliar e para trabalhar em prol da sociedade. O foco dos bombeiros sempre é o incêndio, mas existem outras ocorrências que não sejam incêndio que vocês atendem? Eu digo para ti hoje que o nosso foco hoje é 10% do incêndio, 90% é a prevenção de incêndio. Então, o nosso maior trabalho hoje no Corbombeiros é na prevenção de incêndio. É quando a gente está fiscalizando comércio, indústria, locais de reunião de público, cobrando que a prevenção estrutural esteja ali colocada, o extintor de incêndio, a rede hidráulica, sistema automático de combate a incêndio, os edifícios altos, por exemplo, acima de 12 metros de altura, a escada protegida, a escada prova de fogo e fumaça, para que as pessoas, quando estejam morando ou no comércio, visitando um edifício alto, tenham a segurança de que, havendo um incêndio lá no térreo, nos primeiros, segundo andares, elas nunca ficaram presas naquela torre queimando, né? Como nós lembramos, os filmes lá, Inferno na Torre, os próprios incêndios reais, o Joel, o Andraus, lojas Renner, aqui em Porto Alegre. Então, todos esses acidentes graves que mataram muitas pessoas, forçaram para que o Brasil todo se voltasse para uma visão de prevenção e colocasse suas leis estaduais de prevenção em vigor e responsabilizasse o bombeiro para cobrar essa prevenção dessas edificações. Então, hoje, o nosso trabalho é gigantesco na parte de prevenção. É um trabalho silencioso, mas que, graças a Deus, a gente vê pelos índices de incêndio, está dando muito resultado. Então, os grandes incêndios comerciais, industriais, eles são raridades hoje na nossa história. Inclusive, o edifício Joelma, ele foi através de uma... ocorreu uma mafiação lá dentro, alguma coisa assim, né? É, na realidade, assim, foi bastante difícil a comprovação inicial. Mas, pelo levantamento, depois do... todo o levantamento do inquérito policial que ocorreu do Joelma, é que foi num escritório, possivelmente, um foco em um cesto de lixo, alguém que largou um cigarro, ou uma máquina que teve um curto-circuito, mas começou num pequeno escritório, daquele edifício comercial. E morreram infinitas pessoas, né? É, foram mais de 100 pessoas morrendo naquele incêndio. Sim, sim. Major, que precauções as pessoas podem tomar? Agora, a gente já está quase saindo do verão, entrando no outono, mas já quase se preparando para o inverno. No inverno, acontece em bastante casos, né? É, principalmente nas residências, de forma geral. Que medidas que o senhor pode trazer? De ter o cuidado com a situação de velas acesas, sem a devida, o resguardo, para que não tenha nenhum material combustível próximo, ou que a vela possa cair sob o material combustível. Nunca se deixar, crianças sozinhas em casa, com fogão a lenha aceso, velas... Estufa. Crianças próximas a estufas, ou estufas sozinhas no ambiente, onde um vento pode bater e lançar uma cortina aí. Colocar ligada para que esse é o quarto do inverno. Exatamente. Um vento pode bater. Isso são ocorrências que já aconteceram, por isso que a gente traz essa experiência para as pessoas aqui. uma estufa ligada, o vento bateu, a cortina foi lançada contra a estufa, tocou a estufa, já material atualmente combustível ali, uma cortina de material plástico, já iniciou um princípio de incêndio e houve a queima de toda a residência, com morte, inclusive, de pessoas. O cigarro fumando ao dormir, as pessoas que fumam ainda, né? A gente acredita que são poucas as pessoas que fumam, está diminuindo bastante o índice na sociedade, mas aquelas que fumam ainda vão ao deitar, estão fumando. Também tem um grande risco de adormecer. Depois dos copos de álcool a mais. Adormecer, o cigarro cair sobre a cama e iniciar o incêndio, com certeza essa pessoa tem grande probabilidade de morrer. A questão do fogão a lenha, se tem o cuidado que a lenha seja colocada no compartimento correto, não fique lenha para fora do fogão, queimando, porque a pessoa pode sair daquele ambiente, a lenha queima, cai o pedaço de lenha incandescente no chão e pode iniciar um princípio de incêndio. E ter muito cuidado com os materiais de aquecimento, estufas, aquecedores e a própria fiação elétrica da casa, porque no inverno a gente utiliza mais esses aquecedores. A tendência é haver um consumo maior de energia. Eu tenho que ter a certeza que a fiação da minha residência vai suportar aquele aumento de energia. Se ela não suportar, poderá haver a situação de derretimento dos fios da fiação elétrica da residência, o curto-circuito e o princípio de incêndio. E nunca utilizar o famoso Benjamin ou... Benjamin. Benjamin ou T, né? Que as pessoas ligam vários equipamentos no mesmo... Eu não vou mostrar aqui a imagem, mas de repente na TV câmera a gente olha para o lado aqui e vê um Benjamin cheio de tomadas ligando, né? Então... É um certo cuidado que a gente vai ter que tomar. É um certo cuidado que a gente tem que tomar. Então, usualmente as pessoas têm esse costume. Mas eu estou sobrecarregando uma única tomada com vários equipamentos e principalmente aqueles equipamentos que puxam muita energia, estufa, aquecedores, eu posso estar forçando aquela tomada com aquelas várias ligações. Pode haver uma sobrecarga, derretimento na fiação, curto-circuito e princípio de incêndio. Temos que tomar esse cuidado então, Major. Com certeza. Major, muito obrigada pela entrevista concedida por hoje. Acho que deu para esclarecer bem alguns cuidados que a gente tem que tomar, né? Não importa a estação, época de ano... Prevenção é a palavra. Prevenção é a palavra. Exatamente. E para você, telespectador e internauta, que quiser interagir com alguma pergunta, é só mandar pelo nosso Facebook, TV Câmara Erechim, o nosso Twitter, arroba TV Câmara Erechim, e o nosso e-mail, tvcâmara.comeraerechim.rs.gov.br Major, número 193, né? 193 é o telefone de emergência dos bombeiros. Ok. Ficamos por aqui, e até um próximo Câmara Entrevista. Boa noite.